A Conferaria do Bacalhau. Você virou no filme, a uma altura que eu cumprimentei, está aqui atrás, não o outro atrás, se calhar. Exatamente. Esta é a rapaziada da Conferaria do Bacalhau. Portanto, que já é, enfim, que é o embaixador, na prática, o embaixador do Bacalhau. Depois já vão para todo lado e que tem uma ligação muito importante connosco. É uma ação do Mártir, que funciona muito bem. E o Bacalhau, como, de certa maneira, tem, enfim, tem muito de nós. Portanto, em qualquer canto do país e até da Europa, a Conferaria casa sempre bem e é sempre bem-vinda. E, portanto, era esta nota que eu tinha em jeito de convivir. De tarde, Filipe. Muito. Pelo que o Fernando nos passou, é um festival gastronômico e cultural. Ele não tem o foco apenas na gastronomia, tem na cultura e no envolvimento da comunidade. Querem? É um festival gastronômico na sua essência. Não, na sua essência, mas ele tem toda uma parte cultural de participação das pessoas. Olha, é só um, desculpa lá, é só um particular. Isto é, são tudo pás eólicas, aquelas pás de energia eólica, são produzidas numa empresa lá na nossa vizinha, não é no nosso município, mas é em Portado, que tem mil e quinhentos funcionários e que produz as pás e tudo isto é para carregamento, para exportação. E envolve a tradição e a inovação. A Fátima havia passado para mim, eu perguntei, são só receitas tradicionais? Ela colocou, não, a gente tem até um concurso para receitas, que são inovações, que são oferecidas a cada uma. Então, por isso que eu falei que é questão cultural, que é gastronômico, que é cultural, porque envolve a comunidade também. E nós teremos, já tem essa proposta, desse, não, de ir a Ilhavo, uma coletiva para ir a Ilhavo, mas em novembro, dentro das comemorações do aniversário de Cabo Frio, nós teremos o Festival do Bacalhau de Ilhavo, em Cabo Frio. Então, isso sim, será este festival que nós traremos dentro dessa proposta de cidades com irmãs para Cabo Frio e não é o poder público, é o poder público com a iniciativa privada. Antes de abrir para perguntas, porque agora é o momento, para vocês poderem interagir, rapidamente, convidar o nosso secretário, vocês viram que eu falei rapidamente, para ele entender, que é rapidamente. Só um minutinho, porque ele quer fazer um registro, Ana. Pessoal, mais uma vez, eu volto o foco para a importância do empresariado, e para todas as ações que surgem de cada coisa, que cada ação tem uma reação. Eu acredito sempre nisso, Ana Cláudia, eu posso dizer que ela me ensinou bastante quando eu ia nos cursos do Sebrae, ela falava assim, Radamés, planejamento estratégico. Então, eu já planejava antes, agora eu planejo tudo. Desde quando eu saio de casa, eu já saio com a agendinha escrito que eu tenho em fazer aquele dia. Então, só para vocês verem, duas coisas que eu quero falar muito importantes. As oportunidades que se abrem a cada realização de cada contato como são para as nossas empresas. E aí, o que isso estarta a nível do que a gente vai trazer? Primeiro, eu confio no poder público, mas confio também no privado. Essa comissão aqui hoje, do privado, com o Tom, as associações do negócio do Miguel Leite, ela hoje está dentro da procuradoria, oficializada pelo município. Eu não acredito em nada que não seja nesse sentido. Ou em comissões formadas verbalmente ou coisa. Então, nós temos duas comissões em andamento hoje. Uma, capitaneada pelo Gerson, que teve que sair da salineira, o sócio dele, Canela, e mais os membros da prefeitura. Nessa comissão, tem dois membros do privado e dois membros do público. Representado aqui por Luane Ferreira e Cauê de Projetos. Na comissão da China também. A comissão da China estarta o resultado da viagem e do convênio feito com o Zou, que nos abre a possibilidade do que o Gerson estava falando ali agora comigo. Que ele ligou para os chineses ontem, do intercâmbio da China, para dizer que o momento de se investir no Brasil é agora. Que o momento das termoelétricas, da parte de petróleo é agora. Então, essa fomentação, eu acredito nessa linha. Ela tem que ter o público, mas às vezes o público para um pouquinho mais para dar a nossa lentidão, nós sabemos disso. E aí o privado traz para que a gente possa interagir com vocês, tá bom? E só para demonstrar como tudo é muito criativo e importante, o Antônio me ofertou isso aqui junto com a Fátima. Tá vendo? E Sidney, olha que interessante, o calendário de evento deles é isso aqui. É uma agenda maravilhosa. Segura aqui pra mim. Então eu queria mostrar pra vocês o que eu gostaria de implementar em Cabo Frio. A agenda tem a página do evento, a descrição do evento atrás e o comprometimento aí sim do poder público de manter a data. E aqui estão todos os eventos e o Fernando estava me explicando. Esse aqui é um evento de pães esse aqui é um outro evento que é o de Roberto de Maricu. Roberto de Maricu. Quer dizer, nós temos uma ampla cultura e podemos colocar nosso calendário de eventos que já existe hoje, está virtual só na internet e para evitar uma falta disso em toda a rede hoteleira, em todos os restaurantes e levarmos as feiras para isso aqui. então só esse aviso para colocar que a comissão da China continua caminhando e essa aqui que começou logo após já estartou a parte do aeroporto e a parceria com o Lafayette nos Estados Unidos e já está fritificando em ídolo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado.